A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, o quarto vídeo, o quarto vídeo falando a respeito de sermões. Primeiro vídeo sobre sermão expositivo, o segundo vídeo a respeito de sermão temático, o terceiro sermão textual, e hoje, sermão indutivo, indutivo. Fique comigo, interaja comigo, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada, vai ser abençoada. Eu sou o Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Estar Escrito. Pessoal, interaja mentalmente e verbalmente comigo. Interaja aí na sua cabecinha, interaja também falando, gesticulando. Não, você está errado, não concordo contigo, não concordo. Vai lá, interaja aí, sai mesmo, faça isso. Pega a Bíblia. Não, irmão Alex, aqui está escrito, aqui está escrito isso, isso e isso. E quem sabe a gente não vai aí bater um papo. Então, eu preciso que você interaja comigo, mentalmente, verbalmente, e também aí, literalmente, gesticula aí. Fija aí que você está de frente, esteja falando diretamente comigo, ao vivo e a cores, ok? Então, você que está aí do outro lado, que este vídeo seja relevante para a sua vida. Sermão indutivo, indutivo é aquele que faz perguntas ao texto. O sermão indutivo, ele faz pergunta, ele faz um diálogo com o texto. Já, já, às vezes a pessoa chama até a pessoa de maluco, de doido, está falando sozinho. Mas não, quando você faz perguntas e quando você procura responder aquela pergunta que você mesmo fez ao texto, olha, você cresce intelectualmente, você cresce. Então, é aquele que faz perguntas ao texto e o texto responde. Como o texto responde? Através de você. E como? Cavando, 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 cavando e cavando a mineradora. Cavando lá para achar as pepitas, para achar as pérolas. Agora, eu sempre falo uma coisa, cuidado com essas escavações, porque, às vezes, a pepita, o diamante, a pérola, está bem ali na superfície. E você está com os olhos vendados, como eu falei lá no vídeo 1, sobre o sermão, o sermão, o sermão expositivo. Às vezes, os seus olhos estão vendados. Então, cuidado, ok? Cuidado, porque antes de você começar a estudar a Bíblia, você precisa orar, você precisa pedir iluminação e inspiração da parte de Deus, porque a revelação já foi dada, que é a Bíblia, as Santas Sagradas Escrituras. O que você precisa agora fazer é buscar, orar, cavar. Então, este sermão, o indutivo, faz perguntas lógicas, lógicas e também absurdas. Porque você não pode ficar só fazendo, você quer algo mais, você quer crescer. Então, você fizer só perguntas lógicas, não vai adiantar muito. Você precisa fazer perguntas lógicas e perguntas absurdas. Aquilo que está além, aquilo que jamais alguém perguntaria para aquele texto. Você precisa perguntar. Por quê? Porque você é uma pessoa saidinha, você é uma pessoa para frente. Então, você não pode, você não aceita, assim, com muita facilidade, não. Então, você faz as perguntas absurdas, absurdas, dentro do texto. Agora, só tem um problema. Quem vai buscar respostas é você mesmo. Porque fazer perguntas absurdas para o professor, aí não vale. Você faz essas... Para o professor, você faz perguntas lógicas. Para você mesmo, ou para o texto, você faz perguntas absurdas. Aquela que você quer perguntar. E você, como estudioso da palavra de Deus, você vai, você sai em busca, desenfreada pela resposta. E você não sossega enquanto não encontra a resposta. Ah, mas como eu vou encontrar a pergunta? É claro que você não vai perguntar quem criou Deus, né? Aí também já não é mais absurda. Aí é uma pergunta fora de absurda. Mas você vai fazer perguntas ao texto e você mesmo procura responder. Como? Fazendo uma investigação. Fazendo uma apuração. Uma investigação criminalística. Uma investigação. Uma investigação. De um policial. De um perito. De um detetive. E você também vai fazer a apuração jornalística. Isso é muito importante. Você precisa aprender a fazer apurações. Fazer anotações. Descobriu aqui. Olha, tem uma cena aqui. Marca. Faz demarcações. E vai perguntando. Vai respondendo. Vai apurando. Vai apurando o caso. Ah, não encontrou. Vai lá atrás. Não encontrou ali o resultado. Não teve resultado ali. Naquele texto. Vai lá atrás. Vai na frente. Faça todo o caminho daquela cena. Faça novamente um... O como poderia ter acontecido aquilo tudo. Perguntas como. Você precisa fazer perguntas como. Quem? Quem está falando? Quem está ouvindo? Como? Você precisa fazer essas perguntas. Quem? Como? Quando isso aconteceu? Quando falou isso? Quando? Quando? Quem? Quem? Como se sucedeu? Como aconteceu? Como ocorreu? Quem estava? Falou para quem? Falou para quem? Então, você precisa fazer todas as perguntas. Quando? Aonde? Por que isso? Por que Jesus falou isso? Por que isso está na Bíblia? Por que aconteceu isso? Se eu tirar essa palavra do texto... Você precisa fazer todas as perguntas. Que? Por que? Todas as perguntas ao texto. E você busque a resposta. Eu tenho certeza que em um versículo você vai ter, pelo menos aí, dez sermões. Dez sermões. E você vai ficar muito mais inteirado da palavra de Deus. Então, faça perguntas. Todos os tipos de perguntas. Bom, você precisa... Ou melhor, o texto, o sermão textual, Ele ensina aos leitores a forma de observação. Ele nos ensina a observar o texto. O sermão textual, o sermão indutivo, desculpa, o sermão indutivo, Ele tira dúvidas. As dúvidas do ouvinte. Porque o seu aluno, ou a pessoa que está na plateia, Ela está se perguntando. Ela está fazendo exatamente essas perguntas que você deveria ter feito em casa. Quando, quem, como, aonde, que, porquê. Mas você não fez. Aí, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar muita gente sem resposta. Mas, se você fizer as perguntas, procurar a resposta e anotar, Você vai sanar as dúvidas de muita gente na igreja. Bom, sermão indutivo também precisa ser explicado. O texto precisa ser explicado. O texto também precisa ser ilustrado. E, mais do que nunca, todos os sermões precisam ser aplicado Aos dias de hoje, à atualidade, ao dia a dia do seu ouvinte. O que ele está passando, o que ele está precisando, O que ele está carente. Você precisa de aplicabilidade. Muitas perguntas, resumindo, muitas perguntas e muitas respostas. Então, assista também os outros vídeos já a respeito de sermões. Os vídeos anteriores. E assista também os vídeos que vão subir. Os vídeos posteriores. E assista também outros vídeos no nosso canal. Por exemplo, sobre método indutivo. Método de estudo bíblico indutivo. Compartilhe e indique para uma pessoa. Tudo de bom. A paz. E até o próximo vídeo.